A minha família é original de Castro, Paraná, e eu nasci em Curitiba. Inicialmente, meus pais trabalhavam com pecuária de corte. Nós fomos um dos últimos a entrar com agricultura aqui na região. Nós trabalhamos com duas cultivares de soja convencional, e essas cultivares são da Embrapa. Uma delas tem a destinação para consumo humano, por causa do alto teor de proteína dela. Tanto é que ela é destinada para a produção de tofu, e um dos embarques que a gente está fazendo agora este ano é justamente de soja para o Japão para essa destinação. Ele foi indicado para o personagem da soja, eu acredito que pela dedicação e o trabalho que ele tem feito, que é incansável. Ele sempre está procurando algo melhor, alguma coisa que possa trazer uma melhoria para o resultado da lavoura. Eu ainda acredito bastante na soja convencional, no mercado que ela tem para crescer, e nós podemos crescer muito nesse sentido de exportar, fazer exportação direto para indústrias no exterior. Então, esse é o desafio da Menari em Sementes. Essa soja, para consumo humano, você tem que ter uma qualidade que eu diria que é uma qualidade especial como a semente. Então, os critérios de limpeza, grão sem defeito. Então, todos esses detalhes são importantes nessa soja que vai para o consumo humano. O convívio com o Henrique Menari é extremamente harmônico. Ele é uma pessoa conciliadora, uma pessoa que sabe ouvir muito bem, assimila muito bem, mas também sabe colocar os posicionamentos técnicos dele com muita propriedade, com muita didática, para que a gente assimile. Aqui, como é a região dos campos gerais, então a fertilidade natural aqui é muito baixa, tem muito alumínio no solo. Então, tivemos que trabalhar muito na parte de correção de solo. Então, foi um trabalho bastante intenso nesse sentido, investimento bastante pesado, para que a gente alcançasse produtividades maiores. Primeiro, eu vejo se não tem praga, lagarta. Aqui tem a lagarta, a lagarta está presente na lavoura, mas como a gente faz um manejo integrado de pragas, então isso aqui é feito avaliação, para determinar se vamos ou não proceder o controle químico. Eu faço toda a parte de planejamento e programação. Eu acompanho a lavoura no dia a dia, junto com mais dois colaboradores, que são o pessoal de campo, que faz as avaliações. Então, eu tenho apoio desse pessoal, que a gente aos pouquinhos foi treinando, foi qualificando, para que a gente possa tomar a decisão mais correta possível dentro das aplicações de insumos na lavoura. Então, realmente é muito dinâmico, a soja é muito dinâmica, porque muitas vezes a gente conta que vai dar para entrar aplicando agora, não dá, o clima está chovendo, tem que fazer uma reaplicação que pegou chuva. Então, tudo isso você tem que estar muito ligado, muito atento, porque os erros vão somando e no final você acaba não conseguindo obter aquela tua meta. Cada ano é uma história diferente. Então, o desafio sempre é muito grande. Então, a gente tem que sempre estar prestando atenção qual que é a previsão, como é que vai ser essa safra, para poder colocar dentro do nosso planejamento já essa previsão, para que tenhamos um sucesso naquilo, na colheita, no final. Eu enxergo meu trabalho da seguinte forma. Eu fiz bastante coisa para evoluir, mas ainda eu acho que é muito pouco. Eu acho que tem muita coisa para fazer, por isso que eu sou um tanto teimoso. E, na verdade, se a gente não fizer coisas diferentes, a gente não vai chegar a resultados diferentes. O Henrique foi indicado porque ele gosta de ouvir e gosta de aprender e também gosta de transmitir o que ele faz, como ele faz, onde ele faz. E eu acho que isso é que traz a ele merecimento para ser indicado como agricultor modelo, como agricultor exemplo. O meu sonho é tentar criar uma agricultura sustentável, socialmente correta, ambientalmente sustentável. E, dessa forma, a gente possa conviver com o ambiente e preservar para as futuras gerações. Música Música Música